Olá companheiros e companheiras, amigos e amigas, mais um dia onde a máscara do Poder Judiciário cai, mas um dia onde o próprio magistrado acabou revelando a podridão do seu comportamento que reflete não apenas o comportamento dele, mas o comportamento de todo o Poder Judiciário brasileiro que se coloca, desde o golpe contra a presidenta Dilma, na contramão da justiça, na contramão do Estado Democrático de Direito e da Legalidade. Hoje, o desembargador Gebran Neto, que é presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, está sendo mancheteado por várias mídias progressistas, já que a imprensa nacional, golpista por excelência, se nega a manifestar e a dar publicidade para fatos que são de relevância, mas chegou ao conhecimento da grande maioria da imprensa progressista do nosso país, que o ministro, o desembargador, presidente do TRF4 de Porto Alegre, confessou ter agido na ilegalidade, às margens da lei, quando proibiu que a Polícia Federal soltasse de forma imediata o ex-presidente Lula, que havia recebido do desembargador Favreto, também do TRF4 de Porto Alegre, a ordem para que fosse libertado imediatamente. E aí, hoje, então, nós temos aí uma confissão do presidente desse mesmo tribunal, que nem estava no exercício da sua função de desembargador, e que, em conluio com o juiz Sérgio Moro, com o delegado da carceragem da Polícia Federal de Curitiba, de forma arbitrária, mantiveram o presidente Lula, não preso, mas em cárcere privado, uma vez que havia sido emitido o alvará de soltura pelo desembargador que estava de plantão no TRF4, o desembargador Favreto. Então, Gebran age fora da lei, age às margens da legalidade, age como agiam os delegados no tempo da ditadura, age à revelia do que o diz a Constituição Federal, age como um ditador, age com o apoio de tantos outros ditadores que fazem parte do nosso judiciário. O mesmo judiciário que ontem começou a lardear novamente delações premiadas falsas para tentar incriminar e assassinar a reputação do nosso vice-candidato a vice-presidente, Fernando Haddad. A pergunta que fica, companheiros e companheiras, é até quando nós continuaremos engolindo a podridão do comportamento deste judiciário aparelhado pelo crime organizado, desse poder judiciário que é pago com dinheiro da própria União para continuar sangrando a nossa democracia e cerceando a liberdade do povo brasileiro poder escolher o seu presidente em outubro deste ano em eleições, que, ao que tudo indica, serão fraudadas pelo estabelecimento do capital no nosso país. Mais uma vez, nós temos mais uma prova de que o judiciário encontra-se completamente corrompido no que diz respeito ao caso do presidente Lula, que se encontra não preso por força da lei, mas justiçado como um preso político que é. E o que fica agora, para nós, além da indignação de sabermos que o presidente Lula encontra-se injustiçado por um judiciário que não tem vergonha na cara e que não tem o direito moral de legitimidade popular, de manter o homem que está na frente em todas as pesquisas da opinião popular para ocupar novamente o cargo de presidência da República, preso por este tipo de gente. Este tipo de gente que confessa em público que agiu de forma arbitrária, que agiu fora da lei para manter o presidente Lula preso. Mas a pergunta que nós todos estamos fazendo é, afinal de contas, por ordem de quem que Lula continua preso? Por quê? Se o desembargador Favreto havia expedido um alvará de soltura no pleno gozo das suas funções de desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que era a corte natural do caso, e que ordenou que o presidente Lula fosse solto, pois havia um fato novo no seu caso, que era sua eminente candidatura à presidência da República, e se este desembargador ordenou dentro da lei que o presidente Lula fosse solto, como é que agora, com a confissão do presidente do TRF4, o desembargador Gebran Neto, como é que agora Lula continua preso? Então, se trata de uma mudança no status do presidente Lula, que deixa de ser, desde o dia em que lhe foi outorgada a sua liberdade através do alvará de soltura, do ministro Favreto, até o dia de hoje, Lula muda o seu status de preso político para o status de refém, para o status de um refém do Estado que se encontra em cárcere privado. Porque se ele se encontra preso por uma decisão unilateral de um magistrado que hoje, de forma confessa, disse ter mantido o presidente Lula atrás das grades, de forma arbitrária, de forma ilegal, à margem do que manda a Constituição, então o presidente Lula não é mais nem mesmo um preso político, mas sim alguém que se encontra sequestrado pelo Estado, sequestrado por uma instituição que se julga acima do bem e do mal, pior, sequestrado por uma instituição que se julga acima da própria Constituição Federal, que é quem legisla sobre o que eles poderiam ou não fazer. Mas nós estamos em um país onde a Constituição já foi rasgada, em um país onde o Estado de exceção impera, uma vez que aqueles que agem como carrascos e justiceiros, que é o próprio Poder Judiciário, se outorga aumentos abusivos que vão contra a própria Lei de Responsabilidade Fiscal em um país que cavoca quando já está no fundo do poço, com um orçamento completamente esgotado. E aí nós temos, então, a maior liderança do país, que está disparado com o dobro das intenções de voto de todos os outros candidatos, encarcerado em um presídio, em uma masmorra, refém de um sequestro por parte da instituição do Poder Judiciário que o mantém preso com uma determinação judicial de um desembargador presidente de um tribunal regional federal que confessa, que confessa, olhem o absurdo, que confessa estar mantendo o presidente Lula preso à margem da lei, à margem do que prevê a Constituição Federal. Então, eu repito, o presidente Lula deixou de ser um preso político e se transformou em um refém do Estado de exceção. O presidente Lula está sendo mantido em cárcere privado, está sendo mantido sequestrado pelo próprio Estado. e, junto a isso, junto a um presidente que se encontra sequestrado pelo Estado de exceção, uma vez que o seu algoz que o mandou permanecer preso confessou que o fez à margem da lei, na ilegalidade, para ser mais claro, esse mesmo Poder Judiciário que este senhor Gebran representa, ele ontem divulga para a imprensa golpista com quem estão mancomunados uma nova delação onde Mônica Moura, que sabe Deus o tipo de pressão que está sofrendo na cadeia com seu marido, o Santana, que foram os ex-marqueteiros do PT, divulgam uma delação a pedido deste mesmo judiciário que mantém o presidente Lula encarcerado de forma arbitrária e ilegal, como o próprio desembargador Gebran confessou. Então, eles divulgam uma nova delação não satisfeitos para assassinarem a reputação agora de Fernando Haddad, que, mais um dado para quem está ouvindo, mais um dado, a pesquisa do Banco Itaú com a XP Investimentos desta semana mostrou que, em menos de sete dias, Fernando Haddad, representando o presidente Lula, salta de 3 para 13% nas intenções de voto em uma pesquisa realizada com mais de mil pessoas de várias cidades do Brasil. Então, sabendo eles que, se as eleições fossem hoje, Fernando Haddad iria para o segundo turno com Jair Bolsonaro e ganharia as eleições, eles começam um processo de desqualificação de Fernando Haddad, mas não se dão por vencidos em saber que aquele que perdeu as eleições passadas para a presidenta Dilma Rousseff, o narcotraficante senador de Minas Gerais, que teve que desistir de concorrer a uma vaga no Senado, pois viu que iria perder para a presidenta Dilma Rousseff, que lidera as pesquisas para o Senado em Minas, de forma isolada. Então, para se vingarem de Dilma, que, como não pôde ser chamada de ladra, foi caçada da mesma forma por um crime entre aspas, que todos os presidentes que antecederam, incluindo o parasita Fernando Henrique, cometeram, então, essa mulher agora, também junto com Haddad, terá a sua reputação destruída. É óbvio, é óbvio, que eles não se darão por satisfeitos em ver o PT retornar ao Palácio do Planalto. Estão dispostos a tudo para justiçarem o presidente Lula e quem se colocar no caminho do candidato deles, que já foi escolhido e todos nós sabemos, é Geraldo Alckmin. Nosso inimigo não é a figura patética de Jair Bolsonaro, digno de pena, tamanha sua ignorância, estupidez, um boçal, o verdadeiro inimigo, o candidato do que está estabelecido, o candidato do capital, do mercado financeiro, dos especuladores, dos banqueiros, o candidato do narcotráfico, do crime organizado, é Geraldo Alckmin. É o PSDB, é a direita que realmente é feroz e perigosa. É com ele que nós devemos nos preocupar. Bolsonaro não passa de um cão vira-lata, de um cachorro sem a menor importância. E os que o apoiam não passam da ralé do Brasil que não deu certo. Um povo odioso, cheio de preconceitos, cheio de mazelas próprias, mal resolvidas, que não representam o menor perigo, porque são a essência da ignorância que não prospera. Agora, Geraldo Alckmin é o verdadeiro inimigo, é o que representa o que existe de mais perigoso no nosso país. Resta saber agora o que é que nós faremos com essas informações. Gebran agiu fora da lei. Lula não é mais um preso político. Encontra-se sequestrado pelo Estado. Presidenta Dilma e Fernando Haddad são as novas vítimas. O alvo se encontra nas costas deles. Serão pulverizados, destruídos e massacrados pelo que está estabelecido. Eles não aceitarão, de forma alguma, perder a boca e a possibilidade de mandar Geraldo Alckmin para o segundo turno. O que nós precisamos nos perguntar é o que eles estão dispostos a fazer. Nós precisamos tomar uma providência. se o próprio desembargador do Tribunal Regional Federal confessa de público que agiu às margens da lei na completa ilegalidade, não respeitando os preceitos constitucionais para manter o presidente Lula atrás das grades, negando o devido processo legal que havia emitido um alvará de soltura através das mãos do desembargador Favreto, que foi completamente ridicularizado pela imprensa, pelos colegas do judiciário, bandidos que são, por partidos que se encontram aliados ao crime organizado e ao judiciário, e também, é claro, aos nossos advogados e advogadas desse país, que no outro dia somaram coro para que o ministro Favreto, que havia emitido o alvará de soltura do presidente Lula, fosse perseguido, inclusive pelo Ministério Público, que é quem tem as mãos mais sujas em todo esse escândalo, através da procuradora Raquel Dodd, que essa semana, cínica que é, solicitou um aumento de quase 17%, impactando o rombo nas contas públicas do nosso país, somado-se ao aumento pedido pelo Supremo em bilhões de reais. Então, vocês vejam que nós temos uma quadrilha, uma quadrilha muito bem organizada em curso no nosso país, uma quadrilha que não nasceu no Congresso Nacional. Nós estamos nos enganando achando que esse esquema sórdido nasceu no golpe com Romero Juca, com Michel Temer. Não, não. Esse esquema sórdido nasceu, nasceu da toga, nasceu do martelo que batia no tribunal. Esse esquema nojento, pútrido, financiado com dinheiro estrangeiro, não nasceu da cabeça desses chifrudos do PMDB. Esse esquema nasceu de dentro do poder judiciário. Nasceu não da cabeça de Sérgio Moro um fantoche patético desse lixo que nós estamos vendo. Moro é apenas um bonequinho vira-lata que o imperialismo usa para justiçar o presidente Lula que é a única resistência que resta nesse país ao estabelecimento do crime organizado no Palácio do Planalto. Porque eles estão esperando apenas que o presidente Lula sucumba, seja através da doença, de um assassinato, de uma bala perdida, porque eles farão o diabo para impedir o presidente Lula de voltar ao Planalto ou o PT ou quem quer que seja que não represente os interesses deles para que possam finalmente entregar a Amazônia, entregar o resto que sobrou do pré-sal que Temer ainda não entregou para que possam continuar envenenando envenenando os nossos mananciais hídricos, colocando veneno na comida das nossas crianças. Enquanto eles puderem, eles irão lutar. Mais uma vez, eu repito aos companheiros e companheiras que estão escutando. Até quando nós aceitaremos de braços cruzados que o maior líder da história desse país continue trancafiado atrás das grades enquanto nós somos obrigados a chamar os verdadeiros bandidos de meretíssimo, de senhoria, de excelência, basta companheiros, basta de agirmos como cordeiros que abaixam a cabeça para essa gente que não tem vergonha na cara. Enquanto nós estamos aqui aterrorizados com a falta de qualquer pudor do ministro Gebran que de forma confessa diz ter agido fora da lei, o Jornal Nacional está nesse momento tentando mais uma vez ilamiar os nomes do Partido dos Trabalhadores da presidenta Dilma do Fernando Haddad e do presidente Lula eles nem perderão mais tempo porque eles já viram que quanto mais eles falam de Lula mais a popularidade de Lula aumenta e todos os dias eles se veem perdidos e absortos na contemplação do lixo que eles vêm fazendo quando enxergam o presidente Lula com quase 70% das intenções de voto no Nordeste no Norte e em alguns estados do Centro-Oeste do nosso país quando eles enxergam o presidente Lula em primeiro lugar em São Paulo no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul e nas Minas Gerais eles não passarão por muito tempo se nós não deixarmos que eles passem mas depende de nós de cada um de nós que a justiça seja feita é por isso companheiros e companheiras que eu convido cada um de vocês cada aposentado cada aposentada cada profissional liberal cada trabalhador e trabalhadora que tenha flexibilidade nos seus horários que no dia 15 estejam em Brasília para registrar a candidatura do presidente Lula a despeito do ódio da perseguição e do crime organizado que eles praticam nós precisamos estar em Brasília nós precisamos estar ao lado de Lula e da democracia e nós precisamos estar principalmente nas ruas da nossa cidade vigiando e contando para o povo o que está acontecendo e até segunda terça-feira nas redes sociais perguntando para todos e dizendo a todos que Gebran Neto é um fora da lei e que Lula não é mais um preso político mas se encontra sequestrado pelo poder judiciário que representa o estado de exceção em que nós vivemos para a tristeza daqueles que bateram panela e que dançavam ao redor de um pato amarelo o Brasil não corre o menor risco de se transformar em uma Cuba porque apenas em uma quadra de qualquer capital brasileira nós temos mais moradores de rua do que em toda a Cuba porque em uma única capital brasileira do Nordeste nós temos mais gente passando fome do que em toda a Cuba e nós muito em breve não precisaremos mais nos preocupar também em nos transformarmos em uma outra Venezuela porque a única diferença do nosso país para a Venezuela é que lá eles ainda não perderam a dignidade enquanto nós já vimos a nossa alma ser leiloada nas esquinas enquanto um golpe toma conta do nosso país e nós todos andamos aí chamando o juiz vagabundo de excelência e um vampiro golpista de presidente realmente cada povo tem o lixo que lhe cabe companheiros e companheiras é por Lula candidato e presidente que nós continuamos caminhando aqui Patrick e Matheus um grande abraço para todos para todos nós vamos lá